Carlos Alberto Baldassari fazia uma live para um site de notícias quando, ao se aproximar dos veículos envolvidos no acidente, descobriu que um dos automóveis era do filho, Tiago Baldassari, de 32 anos. Muito abalado, o repórter interrompeu a live e abriu uma nova transmissão ao vivo, onde ele mesmo informou que a vítima era o próprio filho. Vida de repórter é isso. Muitas pessoas talvez não vão entender o momento que a gente está vivendo aqui na rodovia. E vocês se segurem agora porque eu vou dizer quem é o condutor do veículo que perdeu a vida aqui. É meu filho, é o Tiago, que fazia comigo todos os dias a apresentação dos programas, as lives. E essa manhã a gente veio para cobrir o acidente e quando eu cheguei era o meu filho envolvido no acidente. E o meu filho perdeu a vida nesse acidente. Deixou a mulher grávida de três meses. Um caminhão bateu de frente com o carro de Tiago quando ele seguia para Araraquara. O motorista do caminhão contou à polícia que o veículo do filho do jornalista invadiu a contramão em alta velocidade e ele não conseguiu desviar e bateu de frente no carro.